Olá pessoal, bora ser feliz? Vamos costurar, olha só, que eu tô usando quadradinhos de nove centímetros, tá? Nove por nove. Estou usando os tecidos do Franco Tecidos Erretários, tá? Esses tecidos, é um tecido de forração, tá? Eu tô usando aqui tudo tecido de forração, então é gurgurinho, e esse é amarelo, ele é um tecido aveludado. É tipo um veludo cotelê. Então, gente, eu vou fazer dois blocos aqui pra formar um tapete, que vai ficar lindo, só que, olha só, eu tô usando esses tecidos, mas você pode usar qualquer tecido. E se você quiser usar esse tecido, que é um tecido mais grosso, mais resistente, vai ficar um tapete bem legal, você vai lá no canal do Franco Tecidos Erretários, que ele tem essas cores e muito mais, tá? E olha só, a gente vai costurar dessa forma, ó, formando o nosso primeiro bloquinho, ó, tá? Essa parte tem que prestar atenção pra ele ficar igual, né? Então, a gente vai fazer esse bloquinho e mais três, tá? No total, são quatro bloquinhos, tá? Olha só, dessa forma. Aí, você costura. Sempre eu faço um retrocesso no começo e no final, eu acho que fica bom, fica bem costurado. Esse é um tecido... O gurgurinho é um tecido que descia, então, você tem que cuidar na hora de você costurar, né? Sempre com o pezinho de máquina. E olha só, está costurado. E a gente já fiz aqui, né? Vou mostrar pra vocês, eu já fiz mais três. Então, cada bloco vai quatro bloquinhos desse aqui. E agora, a gente vai usar nossos veludos. Olha só que cor linda! Ó, primeiro vai ser no centro, né? Todos têm o mesmo tamanho, 15 por 15. E a gente vai formar dessa forma aqui, ó. Colocar. A gente sempre coloca na mesa dessa forma, pra você costurar certo depois. Então, ele vai ficar nesse formato. Olha só. Bem simples, né? Não é nada complicado. E a gente vai unir as fileiras, né? Como a gente sempre faz, a gente une as fileiras. Depois, a gente vai unir as fileiras, né? Formando o nosso bloco. Então, gente, ele não é um tecido tricolino, ele vai ficar diferente, tá? Ele vai ficar, assim... Vocês vão ver no final. Porque ele não é um tecido... É plano, né? Não é um tecido mais duro, assim. Então, ele é um tecido mole, né? Então, ele é diferente. Mas fica legal também. Eu gostei muito, tá? Eu já fiz um aqui no canal. Aqui no canal, com esses tecidos, não dessas cores. Eu gostei. E esse vai ficar lindo também, tá? E é um modelo pra vocês aí. Vocês podem usar qualquer tecido, né? Qualquer, né? Pra fazer esse modelo. Tricoline, brim, né? O que eu tô usando aqui, gurgurinho, com veludo. Então, tô cortando as pontinhas, né? Acertando, e olha só. Vira que não tem segredo, né? Eu não corto, eu deixo vocês ver a gente costurar pra ver que não tem, assim, segredo, né? Não tem muito segredo. E olha só. Agora que a gente fez as fileiras, né? Agora a gente vai unir as fileiras, né? Dessa forma. Pessoal, aqui no canal tem a Maria de Fátima dos Santos. Eu fiz uma bolsa, a última bolsa que eu fiz, se eu não me engano. Ela comentou pra mim fazer uma mochila. Ela quer fazer pra neta dela. Eu tenho mochilas aqui no canal, mas eu vou fazer aqui uma mochila bem legal aqui com retalhos. Eu fiquei de fazer, até comentei com ela que eu ia fazer na outra semana e não fiz ainda, tá? Então, eu quero ver se esse mês eu consigo fazer a mochila aqui. Porque eu tenho que preparar, eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que fazer as medidas, né? E eu quero trazer essa mochila aqui no canal pra vocês, tá? Eu quero fazer ela toda com retalhos. E olha só. Estamos aqui acabando o nosso bloco. Então, terminamos o nosso bloco. Olha só que graça que ficou. Vira que fácil que é. E ele fica muito lindo em qualquer tecido, tá? Esse veludo é muito gostoso. Eu fiz dois blocos, como eu falei pra vocês, que a gente vai formar um tapete, né? E pra pôr no meio ali, pra dividir os blocos, eu cortei uma tira de sete centímetros. Podia também ser de oito centímetros, que ia ficar legal também, né? Eu cortei com sete. Vou costurar, né? E eu vou unir esses dois blocos com a tira, né? Então, olha só. Depois que a gente uniu, a gente vai pegar aqui. Eu vou pegar aqui um tecido pra forração, tamanho lá do Franco, tecidos e retalhos, tá? A gente usa o lado direito pra cima e o avesso pra baixo. O avesso, ele tem uma resina que ele não deixa deslizar, tá? Você pode colocar o direito pra baixo também, se você quiser. Ele também não desliza muito. Ele segura mais o lado avesso. Mas é independente. O lado avesso é lindo igual, né? E aqui eu tô prendendo ele, né? Centralizei. Prendi com alfinete, porque a gente vai costurar. A gente vai costurar ali bem na costura, né? A gente vai se guiar pra aquela costura que a gente fez, que uniu os blocos, né? Com a tira, como vocês estão vendo. Pra não ficar um saco, né? Quando tu for lavar, ele vai ficar bonitinho. Não vai virar um saco, né? Se você não fizer essas costuras no meio. Vou fazer de volta ali, tá? E depois eu vou costurar em toda a volta, né? Pra ficar todo mundo preso. Tá? A gente vai continuar com as nossas tiras de oito de largura. A gente vai costurar agora nas laterais, tá? E também na largura, tá? A gente vai costurar dessa forma. Costura, depois a gente vai virar e vai rebater. A gente vai deixar ela toda presa, né? Depois a gente vai colocar o viés. Coloquei dos dois lados. E agora a gente vai colocar aqui na largura, né? A gente colocou no comprimento. Sempre a gente coloca no comprimento primeiro. Assim como o viés, né? A gente sempre faz o comprimento e depois a gente faz a largura. E olha só que graça que tá ficando. Vou fazer assim nos dois lados, né? A gente costura todo mundo. Então, aqui eu cortei do próprio tecido do veludo, né? Eu cortei tiras de cinco de largura, tá? E a gente vai usar ele como viés que vai ficar bem legal, tá? Então, a gente sempre costura dessa forma, né? Coloca o direito nas costas do tapete. Depois a gente vira e rebate, né? E aí Agora, a gente vai fazer o que vai fazer. Agora, a gente vai fazer a parte mais estreita. A parte mais estreita, né? Que é a largura, né? Já fiz um lado, tá? Vou fazer o outro lado aqui pra vocês me acompanhar. E estamos finalizando aqui o nosso tapete. Sempre na largura a gente faz o acabamento dessa forma, né? Vocês vão me acompanhar aqui. Se não me esqueça, deixa eu falar pra vocês. O tapete, ele ficou com um metro e um centímetro e cinquenta e três de largura. Ficou um tamanho bem legal. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, né? Já curtam aí. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, né? E quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui no canal comigo, curtindo, comentando. Olha só que fofinho que ficou esse tapete. E é isso. Até o próximo vídeo.